Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês amam que é comprinhas, né? Gente, eu tô com um monte de vídeo com a mesma roupa, tá? Então vocês relevem que eu peguei o dia pra gravar. Bom, se você já gosta de vídeo de comprinha já deixa aquela chuva de like se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos que o YouTube tá doidando. E a gente começa a gravar tantos vídeos, tantos vídeos que eu começo, tem uma marca que a gente começa a engasgar, tá gente? Então se eu engasgar aí vocês não liguem não. Bom, passei no Armarinhos Fernandes, tá? Essa vez não foi no Armarinhos Fernandes da 25 de Março, foi perto da casa do meu namorado na Moca, tá? E eu comprei algumas coisinhas, tá? Eu comprei essa térmica aqui da marca Mó, rosinha essa daqui eu acho de 500ml, deixa eu achar aqui, mas é 500ml, tá? Vamos, cadê? Vou ser 500ml, tá? Ela foi R$14,99 Por que eu queria uma térmica pequena? Pra eu levar chá pro trabalho, colocar na mochila não sei, né? Mesmo assim eu achei muito grande Mas tinha de 250ml, gente, eu achei de 250ml tão pequititica, tão mirradinha que eu falei, gente, vai dar um copo só de chá que pelo menos eu fico lá no serviço o dia inteiro tomando chá, tipo a louca, né? Então olha que coisa mais linda da Amor, né? Marca boa, ó R$14,99 Peguei também uma calça que eu fiquei louca porque eu tinha comprado um tênis vinho eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois, um do outro, tá? E aí eu fui lá no Armarins Fernando e tinha essa calça vinho aqui, ó, da Lupo ela é bem comprida ela é como se fosse uma calça de moletom, tá? Ela prende aqui, ó, ela aperta ó, tá vendo? Muito legal mas o preço, gente do céu foi muito cara Né, Nina? Olha, Nina, aqui, ó minha gata é a minha, ó Né, Nina? Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês só um instantinho que eu vou tirar Fala oi, Nina Fala oi Meu sofá tá tudo cheio de pelo Ó, Nina Olá 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 Ó você Ó você, ela bonitona Cadê a minha gata linda? Toda linda, né? Resolvi começar a gravar aqui no sofá, tá, gente? Aqui na sala achei que ficou mais clean Mais bonito, tá? E o preço dela, gente Voltando aqui Foi muito caro, gente Eu achei muito caro, sinceramente 105,99 105,90 É 106, né? Mas ela é linda E pior que só tinha P Eu nem testei ainda Eu tenho que ver se serve Se não servir, gente Eu vou ter que trocar Vou esperar ver se chega a M lá e trocar Porque tem um mês pra troca Veio um bolsinho aqui também Ó, escrito aqui também Uns escritinhos aqui, ó Lupe Sport, ó Bem bonita, gente Eu não resisti, né? Eu não resisti Peguei uma meia pro meu filho Dessa marca Sock Sport Meias Red E só Red Sock Vem três pares, tá? Foi 6,90, tá? Vem três pares Uma que é marrom Uma é azul marinho Uma é branca Não sei Também é daltônica, gente E cor é essas aqui Então, olha só Peguei essas três cores aqui E também peguei álcool em gel Gente, como o pessoal tá enfiando a faca nos álcool em gel Cheguei lá, não tinha daqueles grandão Só tinha dois pequenininhos Da Giovana Baby Muito fofo, gente Particularmente eu achei caro Foi 6,50 nesse frasquinho, tá? Giovana Baby Classic Geo higienizante Edicéptico para as mãos Esferas hidratantes e vitamina E Elimina 99,9% das bactérias 70%, tá? Ele vem 53,60 ml Agora, né? Com o coronavírus Gente, eu já tenho toque De lavar as mãos Lava as mãos toda hora Agora imagina Tendo que lavar as mãos por causa do coronavírus Eu estou o dia inteiro no álcool em gel Lavando a mão Então eu peguei esse rosinha aqui Ele não fala qual é a aroma dele Mas é o clássico E peguei um para o meu filho Que é o azulzinho Que é o blue Isso, esse daqui O rosa é o clássico Não sei se dá para vocês verem, ó E o azulzinho É o blue Confesso que é cheiroso, tá, gente? Mas 60 ml 6,50 Achei muito caro Mas o cheiro é maravilhoso Bem gostoso Sabe o que é cheiro de Giovana Baby? Quem conhece sabe, né? Como são os cheirinhos da Giovana Baby É a mesma coisa É o mesmo cheirinho Muito fofinhos Pelo menos é bonitinho para vocês usarem na bolsa Eu queria comprar o do Boticário Mas está R$14,90 e é 30 ml Tem uns que tem as capinhas, né? Para você pendurar na bolsa Então, gente, vamos Não esqueça agora que o coronavírus Toda hora você está lavando as mãos Está passando álcool em gel Evitar na rua, né? Colocar a mão nos olhos Na boca, nariz Tá, gente? Vamos Vamos se conscientizar, tá? Quem já está com o coronavírus Nada de ficar tentando passar para os outros Porque eu vi um vídeo do cara tirando a máscara E passando no negócio que segura no metrô, sabe? No corrimão Fazendo isso, gente Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter consciência Senão a gente espalha aí o vírus na velocidade da luz E vamos acabar não tendo controle disso tudo Tá bom, gente? Então fica aí a dica Então lavem bem as mãos Evita pôr a mão na boca Chegou em casa já Tem um álcool em gel na porta Já para lavar as mãos e tudo mais, gente Porque o negócio está sério Então a gente tem que se prevenir E tem que ter muita higiene com as mãos Com os cuidados Aí trocar as toalhas de rosto Guardanapos, enfim Várias vezes, tá bom, gente? Não fique muito tempo com a mesma toalha Então é isso Espero que vocês tenham gostado muito Um grande beijo a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente!